E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeozão aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo bem interessante pra vocês Que eu já decidi trazer a atualização dele né rapaziada Que já tá há um tempo sem eu trazer esse vídeo aqui pra vocês Que eu falei que eu ia trazer quando tivesse alguma atualização Tô jogando uma resolução que aumenta FPS, beleza galera? O vídeo vai sair, não sei qual vídeo vai sair primeiro Mas é um vídeo que eu postei no canal sobre aumentar FPS Resolução bem lisa tá galera? Então se vocês acham alguma coisa estranha é por causa disso, beleza? Bom rapaziada, eu decidi trazer um vídeo pra vocês sem enrolação Mostrando como você tá jogando com qualquer skins do CSGO Qualquer skins do CSGO Sem utilizar cheats e também não ser banido dentro do CSGO, beleza galera? Então eu vou passar esse conteúdozinho pra vocês Mas antes de tudo rapaziada, eu queria fazer um sorteio bem interessante pra vocês Das skins do CSGO de verdade, beleza rapaziada? Se você quiser ganhar uma skin de verdade no CSGO Eu vou tentar fazer um sorteio dessa AWP pra vocês Como que faz pra participar galera? Vocês tem que bater 200 likes nesse vídeo E se inscrever no canal, mano Se você deixar o like, se inscrever e comentar de 1 a 200 aí nos comentários Junto com alguma mensagem positiva ou coisa do tipo assim Que você acha interessante ao longo do vídeo Você vai tá participando do sorteio, beleza rapaziada? Então fechou! Vamos lá então rapaziada Eu não vou ficar enrolando com esse negócio de sorteio não Que eu quero passar pra vocês o conhecimento, beleza galera? Sobre as skins de CSGO Bom galera, eu tô aqui Vou dar um desconect aqui Vou tá na aba inicial do CSGO, beleza galera? Como você tá vendo aqui, ó CSGO galera aqui Pá Cupom, loja, mercado CSGO normal Sem cheat, sem nada Liso, clia, limpo Você vai clicar nesse botão de partida Você vai clicar em navegador de servidores da comunidade Aqui eu já tenho um salvo Mas você vai vir aqui na internet, tá ligado? É, pesquisar WS galera E aqui você vai, você vai ver o que você vai querer fazer DM, tá ligado? Aqui ó É, DM Se você colocar DM Já vai aparecer alguns aqui Mas alguns da Games Club Games Club não compensa, beleza galera? Mas tem uns aqui ó Cerveja, DM, facas mais skins Tá vendo ó 128 ticos Tem esse aqui Tem esse aqui Você vai ter que procurar rapaziada O que tem DM Ou DM mata-mata aí galera Deathmatch Tem que ter escrito Faca barra skins aqui Tá vendo? Aí você clica aqui em Adicionar servidores ao favorito Beleza galera? Eu vou adicionar esses dois servidores ao favorito Você vem aqui no favorito Vocês vão ver que tem dois servidores Adicionados aqui pros senhores Tá ligado? Aqui é o DM pistol Né? E aqui é o DM de AK47 Eu vou entrar aqui pra vocês entender Beleza galera Entramos aqui O que que acontece? Eu já tô com a minha faca Que eu tenho normalmente Certo galera? Eu tenho uma faca já Então tipo Não é que eu precise de faca não Mas você pode jogar com qualquer faca do CSGO Quer ver ó O que que você vai fazer galera? Você vai apertar Y E colocar a exclamação K-knife Beleza galera? Você vai colocar a exclamação K-knife Vou deixar todos os comandos aí Nos comentários fixados Você vai colocar aqui Um pra escolher Vamos lá galera Você vai colocar a exclamação K-knife Beleza rapaziada? E aqui vocês vão ver Um Dois Três Quatro E o cinco Que é os perfis né? Você vai colocar um Que é o faca Escolha a sua faca E aqui vocês vão ver Você vai ver que vai ter várias facas Sua própria faca Rundle K-knife Que toda vez que você morrer Você vai trocando de faca Pra você ir testando Paracord K-knife Que é o terceiro Que é o estilo Normalmente a galera Quer jogar aqui Com uma Butterfly Então você já vai mudando Com oito Tá galera Aí você pode ver Que tem M9 Bayonete O quatro É a Butterfly K-knife Você apertou o quatro Você já ataca Butterfly K-knife Agora eu vou ensinar vocês A pôr skins nela Beleza galera? Você vai colocar Exclamação WS Beleza rapaziada? Ó Exclamação WS Beleza rapaziada? Depois disso Você vai ver aqui ó Vou colocar dois skins Abre o menu de skins Aí você vai escolher O que você quer mudar Nas suas skins Se você quer mudar Desert Eagle A Butterfly Ou Mural de Homem Você coloca três Que é a Butterfly Escolha a sua skin E aqui você vai ter Todas as skins da Butterfly Águas Claras Doppler Quer ver? Eu vou tentar pegar Uma Emerald Eu não gosto muito da Emerald não Prefiro uma Safira por exemplo Ou senão Uma Ruby Eu gosto da Ruby Ruby é bonita Ruby é muito bonita Após isso Você aperta no alto Passa aí Exclamação WS De novo Você vai colocar agora Luvas No três Escolha de O lado que você tá Que é terrorista Que eu tô Eu vou escolher Uma luvinha bem interessante Eu vou escolher Uma luvinha De motociclista E vamos colocar aqui Agora Oito pra mudar Xadrez Imperial Ultra Piloto Verde Entretenimento Lunar Comboio Esquema de Diamantes Essas aqui Não vai ficar legal não Galera Eu vou voltar Mas já viu Que eu coloquei uma ali Vamos colocar aqui Vamos apertar oito Faixas As luvas de motociclista Eu vou ver No quatro aqui Vamos ver Uma aqui Essa aqui fica legal Essa aqui fica legal Pressão arterial Pressão arterial Olha o kitzinho Que a gente montou Dentro do servidor Você pode jogar Com esse kitzinho Pra testar Tá ligado Pra você ver Como é que vai ser Como é que vai funcionar Olha que bonito galera Você pode testar Basicamente As skins Que você quiser Tá ligado Eu tô dando só Um exemplo De como que você faz Beleza rapaziada Basicamente Dessa forma aqui Você consegue pegar Os kitzinho Tudo que você quiser Não só de skins Não só de faca e lua Como qualquer skin Que você quiser Trocar a desertiva Você consegue também Fazendo daquela maneira Que eu expliquei pra vocês Beleza rapaziada E é uma maneira Que você não toma ban Tá ligado galera Você não toma ban Não é hack Não é nada É simplesmente Uma maneira de você Tá conseguindo aí Jogar com qualquer skin Do CSGO Sem tomar ban Beleza rapaziada Se você falasse Nossa eu sou Doido pra testar Uma butterfly Coisa do tipo assim Sou leigo No CSGO Sou novato No CSGO E eu sou doido Pra jogar com uma faca Então Esse é de uma forma Que você vai poder jogar Um pouquinho Curtir Fazer um bunny hops Aqui Gravar um videozinho Trollar seus amigos Se você conseguir Trollar seus amigos Manda aí pra mim Beleza rapaziada Mas basicamente Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês De alguma forma Se caso ajudou Não se esqueça De se inscrever no canal Acompanhar o conteúdo Do DNX aí Que dá muito trabalho Pra eu estar fazendo Pra vocês Beleza É de coração Com carinho Que eu termino esse vídeo Beleza rapaziada Um grande abraço Pra todos vocês Valeu Falou E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho